Eu não me aclamar, já muitas vezes vim a ti, mas hoje eu mudei Porque eu não vim pedir-lhe para dar-me algo mais Somente vim dizer te amo, ó Deus Aqui estou de novo, ó Pai, teu nome aclamar Já muitas vezes vim a ti, mas hoje eu mudei Porque eu não vim pedir-lhe para dar-me algo mais Somente vim dizer te amo, ó Deus Eu te amo, ó Deus É difícil expressar, mas sei que podes ver isso em mim Pois conhece o meu pensar Eu te amo, ó Deus Teu amor é singular Somente vim dizer te amo, ó Deus Eu te amo, ó Deus É difícil expressar, mas sei que podes ver isso em mim Pois conhece o meu, o meu pensar Eu te amo, ó Deus Eu te amo, ó Deus Teu amor é singular Somente vim dizer te amo Somente vim dizer te amo O meu, o meu, o meu, o meu, o meu Amém Amém Amém